Tô doce, dengosa, polida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Tô doce, dengosa, polida Fiel como um cão Tô doce, dengosa, polida Fiel como um cão Como te falei, vem comigo Em dois lugares vazios Vem? Você não acordou cedo? Paciaça, né? Vamos ao outro lado agora? Sim Aí meu povo, bom dia pra nós aí, entendeu? Só tranquilidade Deixa eu falar pra vocês Sexta agora tem lançamento de música nova Bin Laden e Kaysar Kaysar e Bin Laden, funk das Arábias, tá ligado? Caraca, meus amores, o Natal tá chegando Que tal de realizar um objetivo? Na União Andrade você pode fazer os cursos Gente, escutei, fisioterapia, direito, psicologia e várias outras opções De graduação presencial e EAD Além dos cursos de pós-graduação a distância e presencial E ainda mestrado e doutorado em teoria literaria Gente, bora estudar E chega de reclamar e dar uma desculpa Vamos com tudo, União Andrade Tamo juntos e sucesso Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cá Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal Gente, meu amor, eu estou aqui hoje na clínica Simeone com a doutora Tayane Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem, e você? Gente, o que aconteceu? Estou com um dente aqui, está muito sensível Esse lugar aqui, caiu a faceta minha Estou aqui em São Paulo Então, cheguei aqui na clínica Simeone com a doutora Tayane Ela vai recuperar, vai resolver esse problema para mim Porque estou muito sensível demais Não é, doutora? É, muito sensível Então, a gente vai fazer Uma faceta Aqui está Nesse dentinho Isso Fazer um celular Vamos resolver tudo isso, gente Agora E vou tirar esse dentinho também Só em general a gente volta para colocar ele Beijo Para evitar com que ele sinta essa sensibilidade mesmo depois da faceta feita e em seguida refazer ela Exatamente, só um dente Esses aqui estão lindos, maravilhosos, só um dente que caiu Já que estou aqui em São Paulo Falei que vou chegar aqui na clínica Estou aqui com o doutor Silvio Acabei de fazer meu dente agora, está tudo feito Muito obrigado, doutor, pelo carinho Uma clínica maravilhosa aqui em São Paulo Então, ó, quando você quiser fazer uma coisa nos dentes Vem aqui direto Você não vai se arrepender não, caraca Pode ficar comigo sempre Valeu, obrigado doutor, tá? Gente, tinha um cáris aqui escondido, filha da mãe Eu estava comendo muito doce e aí Já era Nada, coisinha pequena só Valeu, obrigado doutor, tamo junto Tamo junto Sempre esforçando, graças a Deus Buscando trabalho, buscando felicidade e alegria Em nome de Jesus E sempre dá certo comigo, graças a Deus, gente Então, três horas da manhã Posso falar que fechei e deu certo Nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia no mundo Boa noite, tamo junto Tamo junto Eu sumi hoje Três horas da manhã agora Acabei de chegar no hotel Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Fechei mais dois trabalhos maravilhosos Vocês vão amar Aguardam os novidades, tá, gente? Valeu a pena muito Meu coração Canta aí! Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da vida, é ganhar o tempo A cachaça diz assim de bebê Você tem